E o último decreto do governo do estado de combate à pandemia estava valendo até sexta-feira, dia 30. No sábado foi publicado um novo e as novas regras já estão valendo. Vamos conferir o que mudou? A partir de agora, o horário de consumo de bebida alcoólica nos estabelecimentos foi estendido para as 11 horas da noite, nos níveis gravíssimo e grave, e para meia-noite no nível alto. Também está permitida a realização de eventos, como casamentos e aniversários, até às 11 horas da noite nos níveis gravíssimo e grave, desde que se respeite o distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Casas noturnas e pubs poderão abrir no nível gravíssimo e grave, mas com limite de ocupação e funcionamento até às 11 horas da noite. Congressos, palestras e reuniões podem ocorrer também nesse horário, nos níveis gravíssimo e grave, também tomando os cuidados necessários. O horário de funcionamento de comércio e outras atividades, que limitava a ocupação em 25%, agora permite capacidade de 50% para piscinas de uso coletivo, clubes sociais e esportivos, parques temáticos e zoológicos, áreas de uso coletivo em hotéis e outras atividades e serviços privados não essenciais.